Não dá pra ficar na praça, mano, tá muito ruim, mano, tá, nossa senhora, essas, essas, esses, skin de criança, mano, tá foda. Nossa, quase que eu bato, meu Deus, cara. Ah, obrigado, mano, obrigado, obrigado, filho da puta, mano, te fudeu, porra, mano. Ô, má, banho, mano, o cara, porra, cossos.